O presidente Fernando Collor está no interior de Pernambuco. Ele foi conhecer os dois lados do sertão, o flagelo da seca e os oases representados pelas áreas irrigadas. Os projetos irrigados já fizeram de Petrolina um dos grandes celeiros do sertão. É esta a realidade que o presidente Fernando Collor quer estender para todo o Nordeste. Nesse centro de pesquisa da Embrapa, ele veio conhecer várias experiências que já estão sendo implantadas com bons resultados. O trabalho mais recente desenvolvido pelos técnicos pode representar a transformação do Nordeste, um novo zoneamento agroecológico da região. A intenção do projeto é levar principalmente a população rural a produzir de acordo com a vocação da terra. Mais de 5 bilhões de cruzeiros foram liberados hoje pelo presidente Fernando Collor nessa viagem à Petrolina. Os recursos vão ser aplicados em projetos de irrigação, compra de sementes para mais de 100 mil pequenos produtores rurais e construção de casas populares. Depois de autorizar o início das obras de mais um trecho da ferrovia transnordestina, ligando Petrolina a Salgueiro, o presidente dirigiu um trator de esteira. No distrito de Rajadas, a 80 quilômetros da cidade, ele veio ver de perto o drama da seca. Nessa escola rural, ele visitou uma sala de aulas de pequenos estudantes e prometeu escolher um dos alunos para compor o Ministério da Criança em Brasília. Na Praça de Rajadas, o presidente ouviu as reivindicações dos políticos e no discurso fez mais uma promessa. Inicia ainda este ano o projeto Pontal, que vai irrigar 45 mil hectares na região. O presidente Fernando Collor passa a noite em Petrolina. Ele dorme aqui no Batalhão do Exército e amanhã de manhã viaja para a Serra Talhada, do outro lado do sertão pernambucano. Lá, o presidente vai acompanhar a segunda etapa da distribuição de alimentos do programa Gente da Gente.